Olá, veldades! Alguns avisinhos antes de começar o vídeo. Primeiro, é que eu quero pedir desculpa caso dê pra ouvir barulhos de obra aí no fundo. Desculpa, as pessoas estão trabalhando aqui na minha rua, eu não posso fazer nada. Segundo, o aviso é pra você pegar uma pipoca e se ajeitar bem aí, ou na sua poltrona, ou na sua cadeira, enfim. Porque esse vídeo vai ser longo, foram aproximadamente 4 meses e meio pesquisando sobre esse caso e lendo este livro aqui chamado Favores Lugares, que incentivou e embasou toda a minha pesquisa pra falar pra vocês sobre a vida do Andrew Cunena. Então eu já vou avisar aqui, o link vai estar aqui embaixo na descrição, recomendo demais esse livro. É muito completo, então vários detalhes, né, que eu não vou falar aqui no vídeo, que eu não tenho como falar aqui no vídeo, porque ficaria simplesmente um grande documentário. Tem aqui nesse livro e eu recomendo que vocês leiam, principalmente se você gosta de literatura e true crime investigativa. Esse livro é muito, muito, muito bom e escrito por uma mulher. Então, foram 20 páginas de roteiro, por isso que eu sei que o vídeo vai ficar longo. Eu já quero pedir pra vocês o joinha, porque provavelmente eu vou esquecer de pedir isso no final do vídeo. E também quero falar pra vocês que existe uma opção, caso você queira se tornar membro aqui do canal, que basicamente é me ajudar financeiramente, se você puder, me ajuda de verdade, porque o YouTube tá desmonetizando vários dos meus vídeos por conta do meu conteúdo. Sendo que eu falo com o máximo de responsabilidade que eu consigo, respeitando todas as pessoas envolvidas, pesquisando muito, né, e mesmo assim o YouTube, ele tá cortando bastante a monetização de vídeos, que eu abordo até sobre viés criminológicos. Então, se você puder me patrocinar, né, basicamente aqui no YouTube, ser um membro do meu canal, tem algumas vantagens, clicando ali embaixo você vai descobrir. Vamos pro vídeo, então. Eu já me estendi demais aqui nesse comecinho, e hoje eu vou falar sobre a vida de um cara chamado Andrew Philip Cunanan. O Andrew nasceu no dia 31 de agosto de 1969, na Califórnia. Ele é filho de um filipino-americano chamado Modesto Cunanan, mas por algum motivo ele era mais conhecido como Pete Cunanan, e até aqui no livro, o livro inteiro, ele é tratado, né, como Pete Cunanan. Por isso aqui no vídeo também chamaremos o pai do Andrew de Pete. E a mãe do Andrew era uma ítalo-americana chamada Mary Ann. Quando seus pais se conheceram, em 1961, o Pete já demonstrava um grande amor, uma grande, assim, paixão e orgulho mesmo por ser um cara militar. Ele era 11 anos mais velho que a Mary Ann, e logo que eles se conheceram, já se casaram. Tiveram três filhos num período de cinco anos. O Andrew foi o último dos quatro filhos do casal. Com um QI de 147, sendo um ávido leitor desde pequeno, o Andrew já foi tratado como um garoto prodígio pelos pais desde o começo da sua vida. Eles diziam que o menino era um gênio, e posteriormente falavam isso até mesmo pras professoras dele. E uma professora, anos depois, né, concordou falar um pouco sobre o Andrew, quando todo mundo já conhecia ele. E ela falou que, na verdade, ele era uma pessoa normal. Tipo, ele era inteligente, ele era super centrado, mas era um garoto normal. Os pais faziam uma coisa muito maior dele, vamos dizer assim. E isso já era tentando camuflar o casamento dos dois que estavam ali prestes a desmoronar. O Pete estava convencido que a Helena, segunda filha do casal, não era filha dele. Inclusive, várias vezes, enquanto eu estava lendo sobre essa parte aqui no livro, eu lembrei muito de Dom Casmurro, porque esse Pete ficou completamente louco. O casamento começou a simplesmente ir ladeira abaixo, principalmente porque ele começou a agredir a Mary Ann. Ele achava que a desconfiança dele dava liberdade pra ele agredir a própria mulher, praticar violência doméstica, e os filhos viam isso. Inclusive, o Pete chegou já a bater uma cadeira na Mary Ann. A Mary Ann, que já era uma mulher mentalmente instável, passou a ficar cada vez mais frágil e dependente dos outros. O nascimento do Andrew foi um dos períodos mais conturbados da vida da Mary Ann, e da família no geral, porque ela perdeu muito sangue e também teve depressão pós-parto. E nessa depressão pós-parto, ela não conseguia nem ao menos pentear os cabelos. Por isso, ela teve que ficar três meses internada, e nesse período, o Pete precisou cuidar de todos os filhos, mas principalmente do Andrew. Ele sentiu que nesse momento, né, nesses três meses que ele precisou cuidar do filho, ele disse que foi um pai excepcional, que ele fez tudo do bom e do melhor, que ele agiu, assim, de uma forma muito humana, porque ele foi um grande pai, sendo que tudo que ele fez foi simplesmente cumprir o papel de pai. O Andrew, ele foi o favorito do Pete desde o início, e eles criaram um laço descomunal nesses meses que ficaram juntos. O Pete arrumou um segundo emprego de técnico de laboratório, né, pra suprir as contas das quatro crianças, enquanto a mulher estava ausente, mas o seu grande sonho mesmo era se tornar um corretor de ações. Em 76, depois de 20 anos de marinha, ele se graduou em administração e negócios, e também logo engatou com o mestrado. Inclusive, eu citarei uma frase do Pete Cunanan aqui no livro. A meta era a ascensão social dali em diante. Pete se vangloria. Onde houvesse gente rica, eu estaria lá. A Mary Ann, depois desse período internada, voltou pra casa, e ela começou muito a matutar o que era melhor pra ela. Se era melhor ela usar o dinheiro da herança e começar uma nova vida, ou simplesmente usar esse dinheiro da herança pra comprar uma casa melhor pra abrigar ela, né, a família dela, o Pete, e seus filhos. E infelizmente, ela escolheu a segunda opção. O foco do casal era dar pro Andrew tudo que as crianças mais ricas tinham também, inclusive matriculá-la na melhor escola da região. Como sempre, quando foram matricular o Andrew, eles pontuaram pra coordenação e pras professoras que o Andrew era um prodígio, um gênio, que ele já tinha lido a Bíblia duas vezes aos sete anos, e que era um grande leitor, um leitorável de todas essas coisas. O tempo foi passando, o Pete conseguiu, né, esse emprego de corretor de imóveis, e a Mary Ann foi ficando cada vez mais dependente do marido. Ele basicamente mandava e ela tinha que obedecer, vamos dizer assim. Ele ficava indignado se ele chegasse em casa e a casa estivesse, ou com sujeira, ou não tivesse um brinco, na verdade. Porque mesmo se não tivesse sujeira, ele queria que tudo tivesse perfumado. E a Mary Ann, é claro, acatava todas as ordens do marido. A Mary Ann só saía de casa pra ir à missa, e inclusive levava muito o Andrew também. Ele chegou a ser coroinha por um tempo, porque queria ser padre, uma época, mas isso não foi adiante. Inclusive, na entrevista da Mary Ann pra autora desse livro aqui, ela questiona, né, se o Andrew não gostava de brincar na rua e tal. E a Mary Ann falava que não, que ele sempre se sentia desconfortável, que ele não gostava de brincar com outras crianças. Sendo que quando a autora falou com um dos amigos do Andrew de infância, ele disse que quando eles chamavam o Andrew pra brincar, e o Andrew realmente ia, a mãe dele puxava ele de volta pra casa. Por ter uma personalidade fragmentada e anos de abusos sofridos, né, pelo marido, a Mary Ann era uma pessoa extremamente carente e muito dependente. Descontava toda essa carência no Andrew. Ela queria muito ficar perto dele o tempo inteiro, queria que ele desse amor pra ela. E até o ano que o livro foi publicado, 1999, ela dizia que o Andrew e ela eram muito próximos. E mesmo depois, né, de tudo que aconteceu, e mesmo depois do Andrew já ter se mudado, ido pra outros lugares, eles ainda se conversavam e tal. Quando todo mundo sabe que eles não se davam bem, nunca se deram bem, na verdade, e o Andrew não ligava pra ela. Eles chegaram até a ter uma briga, uma vez que o Andrew deslocou o ombro dela. Então, assim, essa mulher era realmente renegada por quase toda a família. Porque os outros filhos, principalmente a Gina, que é a irmã que veio antes do Andrew, gostava muito da mãe e ficava sempre perto da mãe. Mas quando a Mary Ann mantinha o Andrew em casa só pra ela, sem querer que ele saísse, ela tava encorajando o garoto a criar uma personalidade, né, a construir uma personalidade que se enxergava como superior, sendo que o pai dele encorajava essa personalidade no filho. Um cara que trabalhou com o Pete que o Nana falou, de todos os filhos que o Pete teve, ele colocou mais atenção em Andrew, talvez porque ele era muito bonito. Não era saudável fazer aquilo. Pete mimou o garoto e fez sentir que ele precisava ser alguém. E talvez isso tenha mexido com a cabeça do menino, feito com que ele achasse que isso era tudo na vida. Quando o Andrew tava na sétima série, ele já tinha estabelecido um padrão em inventar histórias, principalmente histórias que ele tinha lido e contar como se fosse histórias dele. Nessas histórias ele embelezava um pouco mais, acrescentava alguns elementos, mas eram histórias inventadas por ele. Então essa grandiosidade perturbadora, que marcaria sua personalidade anos depois, já tinha começado ali a mostrar suas garras. Ninguém sabia que o Andrew era filipino, e isso é algo que, assim, perdurou a vida dele inteira. Ele não gostava de chamar os outros amigos pra ir na casa dele, ou quando os amigos dele iam buscá-lo, ele esperava lá na frente. Ele só gostava de andar com as pessoas mais ricas da escola, que ele sabia que eram mais ricas, porque ele ficava observando o carro dos pais, né, dessas garotos e garotas. E ele já chegou a afirmar, mais de uma vez, que o pai dele era simplesmente um dos donos da Coca-Cola. E principalmente que o próprio Andrew tinha ações nisso, e ações naquilo, porque o pai colocava no nome dele. Um fato que sustentava muito essas loucuras do Andrew era a displicência dos pais. Eles eram negligentes a ponto de não irem simplesmente buscá-lo no colégio, não irem nas reuniões dos pais, muito menos reuniões de classe em que os professores queriam, né, se reunir com os pais pra falar, né, num todo sobre a classe. Não iam em eventos que eram feitos para os pais, eles simplesmente não apareciam. E isso sustentava cada vez mais, né, as histórias do Andrew. Mas toda essa atenção que o Andrew recebia dos pais em casa, todo esse mimo, né, que ele recebia, não era o suficiente pra ele aguentar ser a justificativa, ser o motivo pelo qual os pais ainda estavam juntos. Quem que ia aguentar ser conselheiro de uma mãe mentalmente instável e tentar acalmar um pai muito abusivo? Existiam muitos Andrews na infância dele. O bebê que era idolatrado, a criança feliz e ambiciosa, e o menino que crescia e era cada vez mais atraído pra um mundo adulto cheio de problemas. De uma forma ou de outra, essa dinâmica tóxica dos pais foi um fator muito, muito, muito determinante pro padecimento da família. Foi algo que marcou a vida do Andrew, ele guardou esse segredo até o fim da sua vida, inclusive, mas ele não conseguiu segurar a família. Mas já sendo um narcisista desde adolescente, o Andrew via as pessoas como objetos. A família dele tava ali apenas pra servi-lo ou adorá-lo. E por isso que em 1981, ele resolveu de toda forma, de todo jeito, bater o pé que ele queria entrar na escola Bishop. A Bishop é uma escola super conceituada, que fica em La Roya, acho que se fala assim, inclusive, que é basicamente um balneário em San Diego, na Califórnia, e que a mensalidade custa nada mais nada menos do que 6.200 dólares naquela época, né? Então, assim, era muito difícil pros pais aceitarem, mas mesmo assim, eles fizeram a vontade do Andrew. O Pete praticamente teve que viver trabalhando, e a Mary Ann teve que tirar da herança dela pra atender essa vontade do menino, que foi fazer o ensino médio na Bishop. E essa decisão do Andrew de ir estudar nessa escola, alterou a vida dele pra sempre. Ele adentrou num mundo em que as pessoas eram ricaças, que tinham carros luxuosos, tinham realmente ações, né, pelo país inteiro, e que viajavam todas as férias pro exterior. E em vez do Andrew se sentir grato por tudo isso, né, por estar conhecendo essas pessoas todas, ele guardava um grande ressentimento, e ele cultivava esse ressentimento, porque ele achava que essas pessoas não estavam trabalhando pra ter aquilo, elas simplesmente ganharam dos pais, então ele também tinha que ser assim, ele também tinha que ter tudo isso, e ele não aceitava de jeito nenhum que as outras pessoas tivessem mais coisas e mais bens materiais do que ele. Nessa época, ele basicamente viveu como um grande puxa-saco. No começo da escola, né, no começo do ensino médio, ele era muito, muito, muito exemplar, e conhecia os professores, conversava com os professores, mas depois disso foi tendo uma queda, porque ele meio que foi se acostumando com tudo aquilo, vamos dizer assim. Mas como sendo um grande puxa-saco, ele não falhava, ele conheceu muita gente, e entre essas pessoas estava a Elizabeth. Elizabeth, que a gente vai chamar de Lizzie, era uma mulher que gostava muito do Andrew, porque ele entretia ela, ele deixava tudo mais divertido, de acordo com ela, né, e ela era ricaça, os pais dela eram ricaças, né, na verdade, ela tinha tudo do bom e do melhor, o Andrew sabia disso, e também por causa disso, ele deu uma aproximada. Na Bishop, o Andrew Cunanan ficou conhecido como uma pessoa fantasiosa, e muitas vezes mentirosa também. Todo mundo sabia que ele fumava maconha, e além disso, ele também tomava êxtase, e chá de cogumelo. Dois fatos me chamaram a atenção, enquanto eu estava lendo o livro, sobre essa fase, né, do Andrew na Bishop. O primeiro foi que os pais se mudaram, enquanto ele estava ainda estudando lá, e eles deixaram o maior quarto da casa, para o Andrew. Pois é. O segundo foi que o Andrew não pôde, numa excursão que tinha da escola, ele estava doente, por isso que ele não foi, mas ele ficou muito mal, e ficou indignado, e falou para os pais, que não ia se perdoar, por não ter ido. E o pai dele, fez nada mais, nada menos, do que ir até uma concessionária, e comprar um carro para ele. Pois é, o Andrew tinha 14 anos, ele nem podia dirigir ainda, mas já tinha um carro. E o Pete ainda se gaba, aqui no livro, e fala que o carro, foi o primeiro, a ter chego em San Diego, e ele se vangloriava disso, e eu fiquei só tipo, caralho velho, meu Deus. Esse tipo de coisa, me chamou a atenção, aqui no livro, porque no último ano do Andrew, ele simplesmente, não estava mais, tão empolgado, com aquela escola. Parece que tudo tinha, ficado tão normal, tão rotineiro para ele, tão cotidiano, que ele não estava mais, com tanta vontade, assim, de ficar lá. Mesmo não aparecendo mais tanto, e não puxando mais, tanto o saco, assim, dos outros, no anuário da turma, de 1987, o Andrew foi votado, por toda a turma, como a pessoa, menos provável, de ser esquecida. E enquanto todo mundo, colocou o seu local de nascimento, embaixo, da fotinho deles, como todo anuário deve ser, o Andrew se recusou, a colocar onde ele nasceu, porque como eu falei para vocês, ele negava essa diversidade, da vida dele. Ao invés de colocar, então, um local de nascimento, e sendo dramático, e extravagante, como sempre, ele citou a frase emblemática, da amante do Luiz XV, a Madame Pompadour, que basicamente, a frase é, après moi, le delude, na tradução, simples e livre, do francês, significa, depois de mim, o dilúvio. Essa frase, diz muito, sobre ele, e sobre toda a vida dele. Après moi, le deluge. Eu acho que eu falei certo. O comportamento do Andrew, era muito parecido, com o do pai dele, só que mais intenso. Eu não vou entrar muito, na vida do Pete, aqui, porque, ela é super abordada, no livro, inclusive, com entrevistas, até com grandes amigos dele, né, que conviveram com ele, por muito tempo, e todos, esses amigos, falam a mesma coisa. O Pete, gastava, mais do que ele tinha. Não era novidade pra eles, que o Pete devia pra tal pessoa, pra outra pessoa, pra alguém aqui, alguém ali, e isso foi ficando cada vez mais intenso, obviamente, porque ele foi criando dívidas, com Deus e o mundo. Ele tinha esse complexo, de superioridade, a ponto de, quando ele trabalhou, na Trademark, ele assinava as coisas, como o Pete Cunanan, diretor. Quando ele foi questionado, diretor do quê? Ele falou que era, diretor de manutenção. Era uma presunção, e uma arrogância, desmedida mesmo. Em um período de dois meses, em julho de 88, o Pete desconfiou, que o chefe dele, tava achando, que ele tava, metendo a mão ali na empresa, e roubando. Então, nesse período, muito, muito, muito curto, ele vendeu o Alfa Romeo, que ele tinha comprado já, e nem tinha terminado ainda, e ele vendeu também, as suas casas hipotecadas. Depois disso, ele desapareceu. A família tentou esconder, esse desaparecimento do Pete, mas isso causou, uma queda, na saúde, da Marianne, que não teve volta mais. O Andrew e a Gina, tiveram que sair da universidade, inclusive, depois dessa saída, o Andrew nunca mais voltou. E a família ficou à deriva, porque o Pete não tinha deixado, nada pra eles. Simplesmente, 600 dólares pra Marianne. Essa experiência toda, foi muito devastadora, pro Andrew, porque ele tinha no pai, a figura de um grande herói. Então, ele não imaginava, que o pai ia simplesmente, abandoná-los assim, e não falar nada pra ele. Ele achava, de verdade, que ele iria com o Pete, mas isso nunca aconteceu. Ele chegou a visitar o pai, nas Filipinas, mas quando viu, o lugar que o Pete, tava morando, a vida miserável, que ele tava levando, né, pros olhos do Andrew, ele nunca mais quis voltar lá. Ele falou que não voltaria, e que não aceitaria aquilo, que ele foi criado, de uma forma diferente, que ele queria, o que ele queria. Então, ele não voltou mais, pra visitar o pai. Ali foi quebrado, aquela esperança, de ter um protetor confiável, que o Andrew, realmente, enxergava no pai. Nesse momento, que o Andrew voltou das Filipinas, uma loucura diferente, tomou conta dele. As histórias, ficaram, muito mais fantasiosas, do que já eram. Ele começava a falar, pra todo mundo, que o pai dele, que simplesmente, já tinha sido instrutor de voo, era o comandante geral, de um exército, não sei aonde, ele inventava, cada nome de exército, uma vez. E assim, gente, ele falava, muita, muita, muita coisa. Quando o Andrew percebeu, que a mãe dele, tava cada vez pior, e que ele precisaria, trabalhar, pra conseguir as coisas dele, assim como, com a grande maioria das pessoas, ele não tava, aceitando direito, aquilo tudo. É óbvio, né? Porque até então, ele teve tudo de mão beijada. Mas lembra da Lizzie, aquela menina que estudou com ele na Bishop? Ela tava se mudando, porque ela ia se casar em breve. Então, ela e o noivo se mudaram pra Castro, em Berkeley, também em São Francisco, e convidaram ele, pra passar um tempo lá. Talvez até morar por um tempo, enquanto eles não se casavam ainda, porque ela gostava demais, da companhia do Andrew. E o bairro de Castro, ele era conhecido, por ser o local, mais liberal dos Estados Unidos, em relação à comunidade LGBT. O Andrew nunca tinha falado, sobre a sua sexualidade, sobre a sua orientação sexual abertamente, mas, várias vezes, ele já tinha insinuado, que nunca teria uma namorada, e nunca se casaria. A Lizzie era riquíssima, e o Andrew a entretia. Então, ela levava ele pra todo lugar, todas as festas, que ela achava chato, ela levava ele, pra ele melhorar o humor de todo mundo, e contar as histórias dele, mesmo que ela não acreditasse, tanto assim, nas histórias, e o Phil, que é o noivo dela, também não acreditasse. Nessas festas, o Andrew conheceu, muita gente rica, e começou a fantasiar ainda mais a sua vida. Inclusive, nessas histórias que ele ia ouvindo, dessas pessoas todas, ele pegou muita coisa, que ele contou posteriormente, como se fossem histórias suas. Então, foi um período extremamente importante pro Andrew, justamente, porque ele começou a moldar, e a pautar exatamente, o que que ele queria ser, pra essas pessoas mais ricas. Um entretenimento, um amigo, uma pessoa que se envolvesse com algum deles, ele ainda tava definindo. Até mesmo em uma dessas festas de ricaças, o Andrew conheceu um casal, e simplesmente resolveu adotar o sobrenome deles. Ele falava que agora o nome deles seria Andrew De Silva, e não mais que o Nenam, que era muito comum nos Estados Unidos. E todo esse conflito dele, de quem sou eu, será que eu sou o suficiente, será que as pessoas tão gostando de mim, o impossibilitou de criar uma personalidade mesmo. Ele não tinha um ego coerente, ele simplesmente ficava matutando, se ele tava se projetando ou não. Anos depois, a Lizzie falou abertamente, que o Andrew tinha um sentimento, que ele carregava que era muito forte. Ele não queria ser ligado à família dele, ele queria ser tudo que a própria família nunca foi. Ela lembra uma vez que ele chegou na casa empolgado, falando várias coisas com ela, falando que tava empolgado com aquele dia, com tal festa, com tal roupa, e ela tava super cansada. Então ela pediu pra ele, pra eles conversarem depois, ela queria dormir. E ela disse que a cara que ele fez, foi impagável. Ele fechou a cara na hora, e simplesmente ameaçou chorar. E ela viu que ele não tava fingindo, ele realmente não suportava a ideia de ser rejeitado. Ele morou anos com o casal Lizzie e Phil, inclusive ele foi padrinho da primeira filha do casal, que nasceu em 1990, e do segundo filho também, que nasceu em 92. Uma coisa muito interessante que o Phil, o marido da Lizzie, falou posteriormente, foi que o Andrew falava muito uma expressão que ele não gostava. Dando um exemplo, ele falou uma vez que tava tão empolgado pro casamento dos dois, que ele poderia fazer uma matança em cinco estados. Ou então, que ele tinha ficado tão indignado com tal coisa, que ele poderia fazer uma matança em cinco estados. Isso foi algo muito peculiar. Quando eu tava lendo, eu fiquei tipo, caralho, velho, caralho, os sinais estavam ali, sabe? Mas é óbvio que o Phil achou tudo aquilo muito estranho e tal, mas simplesmente achou que era parte da personalidade do Andrew. Certo dia, em 1990, o Andrew se atrasou pra um jantar com um amigo, porque ele disse que estava assistindo uma ópera chamada Capricio, com ninguém mais, ninguém menos que Gianni Versace. O amigo, é claro, achou que era mais uma das suas grandes invenções, porque o Andrew já tinha inventado, tinha conhecido tanta gente famosa, que eu não conseguiria listar aqui no vídeo. Mas no dia 21 de outubro de 1990, o Versace e o seu namorado realmente estavam lá em São Francisco pra essa ópera. Na noite anterior ao espetáculo, uma das pessoas que tava junto com o Versace, né, sendo mais ou menos o guia dele pela cidade, falou com uma amiga do Andrew, chamado Ellie Gold, e deu ingressos pra ele, ingressos VIPs, né, pra eles irem numa boate, que é um depois. É claro que o Ellie foi, e chamou ninguém mais, ninguém menos do que Andrew, que o Nenna. O Andrew entrou em êxtase, ele nem acreditava que aquilo tava acontecendo, e quando eles chegaram lá na boate, foram direto pra área VIP, pra achar o Versace. Eles de fato acharam, só que o Versace tava rodeado de um monte de gente, então eles não quiseram ir até lá. Um detalhe é que o Andrew tinha falado pra esse amigo que levou ele, que já tinha visitado a Itália, e inclusive já tinha visto o Versace. O amigo, óbvio que não acreditou, inclusive o Andrew nunca tinha pisado na Itália, né, só pra eu explicar aqui pra vocês, mas o Andrew continuou insistindo nisso, e o amigo simplesmente falou, ah, ok, beleza, talvez ele te reconheça. Voltando pra quando eu tava falando que eles chegaram na área VIP, o Andrew trocou olhares com o Versace, e foi uma coisa de que o Enlay contou, que o Versace levantou, e foi até eles, olhou pro Andrew, e perguntou se eles já se conheciam. E depois de perguntar se eles se conheciam, o Versace falou, lago de Como, não? Que é um lugar da Itália, e aparentemente ele falava essa frase pra todos os caras que ele queria conversar ou se aproximar. O Andrew tava arrebatado por aquilo tudo, e o Enlay, o amigo dele, não conseguia acreditar. A única coisa que o Andrew respondeu foi, isso mesmo. E depois ele disse, obrigada por lembrar, senhor Versace, em italiano. Mais tarde, o Andrew contou uma história diferente pra outro amigo sobre essa conhecida que ele deu, no Versace. Ele conta que o Gianni Versace caminhou até ele e falou, eu sou o Gianni Versace, e ele virou e falou, se você é o Gianni Versace, então eu sou o Coco Chanel. Ele contou essa versão da história também pro Phil, marido da Elizabeth. Foi uma história que ele inventou, porque quem tava lá no momento, né, que eles se conheceram, disse que foi exatamente assim, o Versace caminhou até ele, perguntou se conhecia ele e tal, e aí, enfim, conversaram, e depois o Andrew já foi embora. O Andrew trabalhou por 3 anos e meio numa farmácia, ali perto de onde ele morava. Inclusive, ele conseguiu esconder por todo esse tempo, esse fato dos amigos mais próximos dele. Nesse meio tempo, ele também conheceu um cara chamado Robbins, que era um surfista, também homossexual, mas eles nunca tiveram uma relação muito estável, eles simplesmente se divertiam juntos, e o Robbins apresentou o Andrew pra um cara chamado Lincoln Aston, um arquiteto rico, que tinha 60 anos, e era homossexual também, mas já tinha sido casado, então nem todo mundo sabia que ele era homossexual. Quando o Andrew conheceu as redondezas de Hillcrest, ele gostou muito, ele viu a comunidade LGBTQ lá, e ele queria fazer parte daquilo tudo. E em 89, mesmo ainda morando lá em Berkeley, com o casal de amigos dele, ele começou a oferecer o trabalho de garoto de programa ou acompanhante. Nessa busca por alguém que pudesse cuidar dele, e ser o provedor dele, vamos dizer, nessas palavras mais óbvias e diretas, o Andrew conheceu muita gente, inventou muita história. O livro lista infinitas pessoas que ele conheceu, e muitas histórias que, olha, realmente vale a pena a gente ler, pra ver até onde ia a cabeça desse cara, sabe? Uma das histórias que mais me marcou, foi ele ter falado que era um judeu, e era de Israel também. E nesse tanto de gente que entrava e saía da vida do Andrew, com ele já tendo um relacionamento até, digamos que estável ali, com o Lincoln Aston, que obviamente dava dinheiro pro Andrew, em troca de favores sexuais. Ele conheceu um cara chamado Jeff Trail. Jeff era estudioso, exemplar, muito, muito centrado, e retido até, reservado mesmo, e o Andrew ficou fascinado por ele, desde o começo. O Jeff era um gay não assumido, inclusive ele era super conservador, em algumas opiniões, provavelmente por trabalhar na marinha. Só que quando o Jeff conheceu o Andrew, era final de 92, início de 93, e ele já estava querendo se assumir, para as pessoas que eram mais próximas dele. Coincidiu exatamente com o que o Andrew queria também. Ele queria uma pessoa que cuidasse dele, mas que também fosse muito parceira, e ele gostou muito do Jeff por causa disso. Ele viu que o Jeff queria ser um pouco mais do Andrew. E era verdade, o Jeff queria aquela facilidade que o Andrew tinha de ser ele mesmo, de falar sobre a orientação sexual dele para os outros, e eles meio que se encontraram nesse momento da vida. Só que uma mulher chamada Judy, e a outra chamada Chris, eram muito amigas do Jeff, e nunca gostaram do Andrew. Falavam para o Jeff se afastar dele, que ele não era uma pessoa legal, que era claramente mentira as histórias dele, dava para ver na cara dele, né? E o Jeff, ele ignorava tudo isso. Não só ignorava, mas ele falava que também não acreditava tanto assim, mas que ele tinha uma ligação muito forte com o Andrew. Inclusive, essa ligação perdurou, sim, por muitos e muitos anos, e ele sempre defendia o Andrew, falando que o Andrew era uma pessoa da família. A Judy e a Chris falavam para o Jeff, que a origem do dinheiro do Andrew, era obviamente do tráfico, mas ele dizia que não, que os pais dele mandavam para ele. Mas em 94 e 95 foi confirmado que o Andrew realmente estava traficando. Em 96, o Jeff saiu da marinha, e em julho do mesmo ano, ele já iniciou um treinamento para ser policial rodoviário da Califórnia. Enquanto isso, o Andrew se drogava cada vez mais. Ele virou um usuário e traficante de metanfetamina. A metanfetamina é uma droga pesada e destrutiva, que afetaria ainda mais o futuro do Andrew que o Nana. Gente, desculpa caso tenha mudado aí a posição da câmera, eu acabei de trocar de bateria, porque a outra tinha acabado, vamos continuar o vídeo. O Cristal, ele é agressivo e nervoso, e ele estimula artificialmente o centro do prazer do cérebro para produzir uma sensação positiva. No entanto, ele pode deixar uma pessoa tão deprimida que a única saída que ela vai encontrar é se drogar outra vez. O Lincoln, que era o arquiteto rico que mandava dinheiro para o Andrew o tempo todo, estava cansado já do rapaz. Ele começou a ficar desiludido com o Andrew, então ele deu 20 ou 30 mil dólares, não se sabe exatamente quanto, para o Andrew desaparecer. Subitamente, contudo, em maio de 95, o Lincoln foi morto a pauladas por um morador de rua. O morador de rua era mentalmente instável, e o Lincoln tinha conhecido ele num bar. Obviamente, né, depois de muito tempo, foram investigar de novo a morte dele, para ver se tinha alguma coisa a ver, né, com o Andrew, mas não tinha. Realmente foi comprovado que o morador de rua tinha sido culpado, ele se declarou culpado, inclusive, e foi preso. Dois meses depois da morte do Lincoln, o Andrew conheceu outro cara mais velho, chamado Norman Blatchford, e se mudou para La Hoya, naquele mesmo lugar que ficava a escola, Bishop, que ele já tinha estudado. E foi um pouquíssimo tempo depois da morte do Lincoln, as pessoas que desconfiavam disso, achavam extremamente desrespeitoso, e até mesmo estranho, mas o Andrew manteve esse segredo de muita gente, inclusive de pessoas super próximas. Nessa mesma época, o Andrew se tornou um consumidor muito ávido de filmes adultos, filmes pornôs, principalmente os que mostravam um sadomasoquismo exacerbado. Vídeos muito violentos e muito agressivos de sadomasoquismo eram os favoritos do Andrew. E à medida que o uso dele de metanfetamina continuava, ele só conseguia se aliviar assistindo esses vídeos ultra-violentos. O Norman era extremamente generoso com o Andrew, ele pagava o cartão dele, ele dava um carro pro Andrew ir e vir da onde ele quisesse, pra onde, né, ele quisesse também. Inclusive deu um carro Infinity, que era caríssimo, novinho pro Andrew. Além de tudo isso, ele ainda dava uma mesada de 2.500 dólares por mês. Mas acontece que depois de um tempo, o Norman queria definir as coisas. Ele queria definir com o Andrew o que que eles eram, se eles eram namorados, o que que exatamente era aquele relacionamento. Mas o Andrew fugia o tempo inteiro de definir tudo, porque ele não queria perder, né, o dinheiro que ele ganhava do Norman, mas também não queria ser exclusivo dele. Numa das viagens que o Andrew fazia pra San Francisco, ele viu no bar do hotel dele, um cara loiro alto, de olhos claros, e na concepção do Andrew, muito bonito, chamado David Madson. O David era um arquiteto muito bem sucedido, diziam que ele era um dos melhores do ramo, inclusive, e fazia exatamente o tipo do Andrew. O David morava em Minneapolis, e tava lá em San Francisco, pra uma viagem de negócios, a trabalho mesmo. Um amigo que testemunhou o primeiro encontro deles, disse que rolou um clima, que eles conversaram por muito tempo, mas que quando eles foram dormir juntos, eles realmente só dormiram. O David falou disso pra um amigo depois, e inclusive até pontuou que no segundo final de semana, que eles se encontraram mesmo, aí é que rolou mais coisas, eles transaram e tal, inclusive o David não gostou, mas eu falo disso daqui a pouco. David era um cara objetivo, e muito trabalhador, extremamente o oposto do Andrew. Mas ele também era uma pessoa que trabalhava muito a própria imagem, e essa persona que o Andrew construía, esse materialismo exacerbado que ele mostrava pros outros, deixou o David ainda mais afim de conhecer o Andrew. Só que essa relação dos dois foi muito estranha, porque o Andrew voltou, né, pra casa do Norman, não contou nada pro Norman, mas também não contou pro David aonde que ele tava. Pro Norman, ele disse que tinha ido visitar a filha dele, que ele tinha contado pro velho que era separado da primeira mulher, e que tinha uma filhinha, e por isso ele tinha ido visitá-la. E pro David ele não contou quase nada. É óbvio que não falou do Norman, mas também não disse muita coisa sobre a vida dele, somente que trabalhava em outro lugar e que precisava ir pra lá. Eles se comunicavam por cartas, mas o Andrew foi muito cuidadoso, ele dizia pro David não colocar o nome nem nada disso, porque não queria que a família desconfiasse dele. Ele dizia pro David que ele era cheio de segredos por causa da família, que era muito rico e não queria nunca chamar a atenção. Depois do segundo final de semana que eles se encontraram, então o David confessou pro amigo dele que não gostou do Andrew na cama. Ele falou que o Andrew era extremamente dominador e um pouco agressivo, o David não gostava daquilo, não fazia o tipo dele, não deixava ele excitado. E o Andrew, por outro lado, era viciado em sadomasoquismo e afirmou diversas vezes pros seus amigos que só se relacionava com pessoas que ele poderia dominar. Quando o David chegou a desconfiar do Andrew ter outra pessoa, o Andrew respondeu que eles não eram exclusivos e que ele não poderia fazer nada. Óbvio que o Andrew não queria perdê-lo, mas ele deixou aquilo no ar justamente pro David não ir embora de cara. E realmente deu certo. O David achou justo o que ele falou, porque de fato eles não eram exclusivos um do outro, mas eles continuaram a se conversar. A verdade é que o Andrew queria muito ficar com o David, mas não queria largar a vida boa que o Norman dava pra ele. Um amigo do David falou sobre o Andrew aqui no livro, e eu até ressaltei pra falar aqui no vídeo. Ele não tinha espaço pra encaixar amor, nenhuma base onde plantar isso, porque a vida inteira dele havia sido uma mentira. Para ter David, ele precisaria se endireitar. Será que o Andrew algum dia iria aceitar que ele não era todas aquelas fantasias que ele havia se tornado? Por mais bizarro que pareça, o relacionamento do Andrew e do Norman terminou depois que o Norman recusou-se a dar uma Mercedes de presente pro Andrew. Ao invés disso, ele mandou o Andrew sumir, deu 15 mil dólares pra ele, e foi passar um mês na Europa com os amigos. Viagem, inclusive, que o Andrew tinha ajudado a negociar e ter feito tudo, ele ia junto, mas aí não foi. Muito tempo tinha se passado, desde a última vez que o Andrew e o David tinham se visto, mas o Andrew, dessa vez, não queria deixar o David escapar. Só que nesse meio tempo, o David tinha conhecido outra pessoa chamada Rob Davis e tava super apaixonado por ele. O Andrew, então, apareceu do nada em San Francisco, na casa do Jeff, falando que só confiava no Jeff pra aquilo, que queria ficar por lá, e perguntando se poderia ficar alguns dias. O Jeff disse que alguns dias tava tranquilo, tava de boa, mas o Andrew acabou ficando quase duas semanas. O Jeff morava com a irmã dele aí, então foi algo super, assim, inconveniente, e o Andrew não ligava pra isso. Mas o Jeff já tava ficando cada vez mais puto com as coisas que o Andrew fazia. Ele confessava ali pros amigos mais próximos que não tava aguentando mais, que tava foda, mas que ele não ia mandar o Andrew embora, e nem ia brigar com ele, porque ele considerava o Andrew de verdade uma família pra ele. Isso tudo foi baseado no que o Daniel, que era um cara que tava junto com o Jeff, falou. Ele disse que o Jeff não tava mais aguentando o Andrew como ele aguentava antes, mas que os dois viviam cochichando e falando sobre isso e sobre aquilo, sobre coisa que os outros não sabiam, e que eles diziam que não interessava os outros saberem. E o Daniel, então, nunca quis se meter na relação dos dois. Assim que voltou pra San Diego, o Andrew vendeu o carro que o Norman tinha dado pra ele, e ficou só com aquele dinheiro por um bom tempo. Mesmo não parando de falar com o Jeff, e até mantendo um certo diálogo com o David também, ele vivia ali nos arredores de Hillcrest, traficando drogas, e verbalizando os seus grandes fetiches sexuais. Um deles, inclusive, era usar eletrochoque na hora do sexo. No mundo do Andrew, porém, a droga e a pornografia tava tão intrínseca nas coisas que ele já estava fazendo, que ninguém parou pra se questionar se aquilo tudo não afetaria ele de uma forma pior. Ninguém parou pra se questionar se uma coisa não alimentava a outra. No caso dele, já era algo alarmante. E especialistas em comportamentos de assassinos em série dizem que essa combinação pode ser, sim, explosiva. O narcisismo do Andrew e as suas mentiras patológicas já faziam dele ter uma personalidade limítrofe. A sua própria família tinha um histórico de sofrimentos mentais. No final de semana do dia 7 de fevereiro de 1997, o David e o Andrew foram pra Los Angeles pra visitar algumas amigas do David. Principalmente a Karen, que era uma amiga ricaça dele. Nesse final de semana, o Andrew simplesmente resolveu que queria pagar tudo que eles fossem fazer. Isso incluiu jantar em restaurantes absurdamente caros, jantar de 2, 3 mil dólares, comprar um terno Armani de 3 mil dólares pra ele e um pro David. Também comprar coisa pra Karen, ficar hospedado nos hotéis mais chiques de Hollywood. Então, assim, ele gastou dinheiro pra caralho simplesmente pra mostrar pro David e também pra mostrar pra amiga do David porque ela era uma conhecida de ninguém mais, ninguém menos do que Lisa Kudrow. Kudrow, Kudrow, não sei se fala assim, mas é a Phoebe de Friends. Ela era muito amiga da Karen e ela chegou a convidar Andrew Cunanan e David para irem almoçar na casa da mãe dela. Então o Andrew se gabou de ter conhecido a Lisa Kudrow por muito tempo, muito, muito, muito tempo mesmo. Posteriormente, a Karen falou que o Andrew estava muito apaixonado pelo David mas que o David, não. O David estava só impressionado pelo materialismo que o Andrew apresentava. No final de abril de 97, o Andrew se despediu de todo mundo em San Diego, até chegou a fazer uma mini festa de despedida e não falou exatamente aonde iria morar. Ele ligou pro Jeff, ligou pro David e disse que ia estar por lá e que ele queria abrigo em alguma das casas, né? Ele meio que jogou um verde assim com os dois porque ele já estava sentindo que estava sendo rejeitado por ambos. Ele chegou então numa sexta-feira e o David, respeitando o que ele falou, foi buscá-lo no aeroporto e ele disse que ia ficar só até a segunda. Na sexta, na primeira noite do Andrew lá, como o Jeff não estava na cidade, ele ficou no apartamento dele. Sem aviso prévio, ele simplesmente ficou lá. No sábado, ele passou o tempo lá no apartamento do David e disse que queria ver o Jeff. Como era aniversário do namorado do Jeff, ele disse então que passaria lá pra ver o Andrew um tempo antes e depois iria pra boate que eles iriam comemorar. Isso era basicamente umas nove, nove e meia da noite. Como o Jeff não sabia exatamente aonde era o apartamento do David, ele chegou até a ligar lá pra casa do David porque sabia que o Andrew estava lá, o Andrew atendeu, explicou onde era e o Jeff foi então em direção ao apartamento do David. Agora a gente começa basicamente a segunda parte desse vídeo porque eu não dividi ele em dois, mas eu quero dividir aqui em partes porque os crimes do Andrew não vão começar. O primeiro golpe dado no crânio do Jeff foi suficiente pra derrubá-lo. Ele chegou a tentar se defender, levantou os braços, mas as outras 27 marteladas foram fatais. Ou um golpe ou o próprio peso do Jeff caindo sobre o braço dele fez o relógio dele parar exatamente às nove e cinquenta e cinco da noite. O identificador de chamada da casa do David mostrou que o Jeff chegou às nove e quarenta e cinco e no apartamento do David a pessoa precisa ir até a portaria abrir e então subir com a visita. Isso demora três minutos na ida e três minutos na volta, obviamente. Então qualquer diálogo que o Andrew tenha tido com o Jeff nesse meio tempo que ele chegou, né, lá na casa do David não durou muito tempo. O vizinho da frente diz pra polícia que ouviu alguém gritar dar o fora e depois disso ele ouviu a porta fechar e ouviu sons e batidas que eram intercalados em alguns segundos. Depois ele ouviu passos apressados no corredor e o barulho de água corrente. Ninguém do prédio ouviu mais nada. Ninguém sabe exatamente o motivo até hoje do Andrew ter matado o Jeff. Muita gente sabia que o Jeff tava endividado e muita gente também afirma que ele tava envolvido com o Andrew em relação ao tráfico de drogas que ele traficava esteroides, né, pras pessoas que ele conhecia ali da região e isso era junto com o Andrew que traficava lá na região de San Diego. Então por mais que as pessoas tivessem procurado um motivo ele não existiu. E algo muito interessante de se notar aqui nesse primeiro crime do Andrew foi que ele usou as próprias mãos. Ele usou um martelo dando golpes copiosos numa pessoa só. Não foi com um tiro, não foi com algo que fosse instantâneo. Exigiu bastante trabalho do Andrew e ele o fez. Acontece que se o Jeff tivesse realmente de saco cheio do Andrew ele sabia que em breve ele encerraria aquela amizade e ele não aceitaria ser rejeitado pelo David de novo. ele estava encurralado. Ele tinha investido muito tempo, atenção e dinheiro nos dois. Não podia e nem queria aceitar a ideia de que talvez ele tivesse sido usado. Era culpa deles então. Eles estavam forçando o Andrew a expor esse outro lado. Os anos de mentira patológica combinado com o uso de metafetamina e de consumo de pornografia violenta deixaram o Andrew perigosamente desequilibrado por baixo das várias camadas de personalidade invernizada que ele tinha. O momento que o Andrew perdeu as esperanças e pegou o martelo não englobava somente toda a sua inveja mas também aquela vontade e aquele sangue frio de continuar a sua enganação a sua vida de mentira e começar então um caminho sangrento. Por ter feito tudo o que fez no apartamento do David ele sabia que poderia ameaçar o próprio David que muita gente se questiona se estava lá na hora que tudo aconteceu ou não. De acordo com as investigações e com tudo que eu li aqui nesse livro até o próprio delegado acredita que ele não estava lá que David não tinha esse perfil e que definitivamente ele não mataria uma pessoa. É óbvio que a gente não tem como afirmar nada porque né não temos como afirmar algo que não sabemos mas não foi achado nada que lincasse o David a esse crime somente o Andrew mesmo. Na segunda-feira de manhã o David faltou o trabalho então as meninas que trabalhavam com ele ficaram até um pouco assustadas assim porque eles eram colegas há muito tempo e elas falaram que estavam com um pressentimento meio ruim estavam meio achando estranho ele ter faltado porque como eu falei aqui há algum tempo o David era uma pessoa super dedicada muito, muito, muito esforçado e eles tinham uma reunião importante naquela segunda-feira então não era habitual dele nem faltar no trabalho muito menos faltar uma reunião tão importante elas decidiram ir até a casa dele bateram lá na porta dentro do apartamento mas só ouviram o cão dele ficar farejando e mexendo com as patinhas assim tentando pegar elas embaixo da porta não ouviram mais nada então elas acharam estranho aquele sumiço do David ele não atendia o telefone de casa e a última coisa que elas sabiam foi que uma vizinha viu ele e o Andrew passeando com o cachorro dele no dia anterior o que a gente sabe é que o David pode já ter visto o corpo lá enrolado no tapete da própria sala dele e ficado em pânico sim mas que o Andrew falou e ameaçou ele dizendo que ele poderia envolver o David naquilo tudo e aí os dois meio que ficaram fingindo que não tinha um cadáver dentro do apartamento as duas colegas até chegaram a chamar a polícia só que a polícia não tinha uma causa provável pra simplesmente arrombar o apartamento de alguém e procurar por pistas ou por qualquer outra coisa principalmente porque a vizinha disse que tinha visto ele um dia antes então a polícia achou que talvez as meninas estivessem exagerando um pouco e também depois de tudo que aconteceu no caso do O.J. Simpson toda a polícia dos Estados Unidos estava extremamente cautelosa eles não queriam ficar afirmando as coisas ou então metendo os pés pelas mãos ficaram extremamente ressabiados de começar uma investigação e de prosseguir essa investigação acontece que quando finalmente eles entraram no apartamento do David não arrombando e sim usando a chave mestre que a zeladora do prédio tinha eles viram o corpo enrolado no tapete e assumiram que era o David não tinha ninguém lá que conseguisse identificar se era ou não o David e naquele momento ninguém nem imaginou que poderia talvez ser o Jeff apesar do namorado do Jeff já ter ido até a polícia falar que ele estava sumido e que ele não sabia onde ele estava é muito complicado quando relatam um desaparecimento para a polícia principalmente de pessoas mais velhas porque em 98% das vezes essas pessoas realmente querem desaparecer então para a polícia iniciar toda uma investigação é complicado e eu entendo completamente o lado deles eu entendo eles terem demorado um pouco para começar de fato a investigar e linkar uma coisa na outra só na quarta-feira depois de uma investigação extremamente mal conduzida eles descobriram que não era o corpo do David Madison e sim do Jeff Trail detalhe quando a polícia ligou para avisar para a família do Jeff que ele havia morrido eles ligaram perguntando Oi você tem um filho homossexual né porque se você tem ele está morto foi basicamente assim que a família soube que o Jeff era gay o condado de Chisago fica ao norte de Minneapolis realmente é Chisago não é Chicago tá gente ele tinha 40 mil habitantes na época e ele era muito conhecido por ser o lugar que as pessoas iam para se reabilitar por exemplo o Eric Clapton já passou por lá mas no dia 3 de maio de 97 ele ficaria conhecido por ser o lugar que o corpo do David Madison foi encontrado trajando uma camisa xadrez com o olho direito estourado e o olho esquerdo meio aberto o David foi encontrado na beira de um lago por pescadores do local ele havia levado três tiros e os tiros foram dados com a arma do Jeff Trail que o Andrew roubou da casa dele o David não estava morto há muito tempo eles estimavam de 30 a 50 horas e quando o corpo foi descoberto o Andrew já estava indo para o norte a ênfase da busca por David Madison por ser o principal suspeito do assassinato do Jeff Trail foi muita perda de tempo para a polícia porque óbvio eles não tinham como saber exatamente que o Andrew era o culpado porque não foi algo que eles investigaram tão a fundo assim só que quando eles se deram conta de que o David estava morto e que o Andrew Q. Nanan era o culpado provavelmente pelos dois crimes obviamente era considerado suspeito né porque não tinha sido julgado ainda eles já tinham perdido um bom tempo e por isso o Andrew já tinha chego em Chicago muitos dos amigos dele lá de San Francisco e de San Diego falaram também para a polícia que o Andrew conhecia um tal magnata de Chicago e que várias vezes ele já tinha viajado para lá justamente para sair com esse cara o cara tinha pago passagem para ele tinha movido Deus e o mundo para o Andrew ir até lá no mesmo dia que o Andrew chegou uma mulher chamada Marilyn Miglin viajava para o Canadá para promover na TV a sua marca de cosméticos ela era a mulher do Lee Miglin que tinha 75 anos o Lee era o magnata que eu acabei de citar que o Andrew conhecia embora a família do Lee tenha legado veementemente que o Lee era conhecido do Andrew é fato que o Andrew sabia que a Marilyn não estaria no local e que o Lee tinha chamado ele e outra coisa não era a primeira vez que eles se encontravam porque outra testemunha posteriormente falou também sobre isso que já tinha inclusive feito sexo com os dois juntos o Lee Miglin era um cara super rico ele lidava com construções lá de Chicago e até mesmo de Nova York e a suspeita é de que ele tenha conhecido o Andrew quando o Andrew ainda prestava os trabalhos dele como garoto de programa ou acompanhante principalmente porque todo mundo da comunidade gay de Chicago sabia que o Lee Miglin era bissexual mas a família dele nega e fala até hoje que ele não era bissexual e que não conhecia o Andrew no domingo do dia 4 de maio quando a Marilyn chegou de novo em Chicago ela já achou estranho o Lee não ter aparecido pra buscá-la no aeroporto porque ele era super pontual mesmo assim ela ligou pra ele ele não atendeu ela pegou então um táxi chegou em casa e achou estranho porque quando ela entrou ela viu que em cima da bancada da cozinha tinha um pote de sorvete derretido ela achou aquilo extremamente estranho chamou pelo Lee ele não respondeu de novo então ela saiu de casa ligou pra polícia e ligou também pro seu vizinho pedindo pelo amor de Deus pra ele ir lá porque ela sabia que tinha acontecido alguma coisa e alguma coisa bem ruim no andar de cima da casa pelos foram encontrados na pia a banheira tava cheia e com a água um pouco suja o que nos faz concluir que o Andrew além de ter feito a barba também tomou banho na casa do Lee Miglin que era uma casa gigante tinha também um altar porque eles eram religiosos e nesse altar tinham mais de 100 velas apagadas em cima do escritório dele tinha um pedaço de carne uma parte dessa carne tinha sido mordida e a outra parte tava com uma faca enfiada no pedaço o corpo do Lee Miglin foi encontrado na garagem com fita silver tape enrolada por todo o rosto dele deixando somente uma partezinha do nariz de fora e ele também tava com uma luva na boca ao redor dele tava cheio de revista pornô e essas revistas estavam abertas em páginas que apareciam casais homossexuais além dele tá vestido um terno e uma camisa social ele tava também com uma calça normal mas o zíper da calça tava aberto e ele estava vestindo calcinha por baixo o Andrew colocou essa roupa inteira nele depois de matá-lo tá gente então ele tentou dar algum recado com tudo isso primeiro que ele era absurdamente doente segundo parecia que ele queria dizer que ele já conhecia o Lee Lee Miglin foi a vítima mais brutal que o Andrew fez em todo esse caminho sangrento que ele percorreu ele foi esfaqueado diversas vezes não revidou não lutou não resistiu a morte inclusive o Andrew usou também a serra de jardinagem da família depois de tudo ele pegou o carro do Lee que era um Lexus e fugiu como o Lee era um ricaço e influente a mídia começou a noticiar de forma desesperadora e nada informativa chegaram até a colocar numa matéria que ele tinha sido atropelado três vezes até hoje se especula se o Lee realmente conhecia o Andrew Cunanan e se ele tinha chamado ele pra ir até a casa dele ou não ou foi um crime de oportunidade não se sabe se foi um crime totalmente aleatório eu particularmente acredito que não mas eu não tenho como falar que a minha opinião é a que vale é a que prevalece porque né investigações estão aí pra isso só que a forma como o Andrew Cunanan assassinou o Lee Miglin me deixou muito consternada porque quando um assassino desfigura totalmente o rosto de uma vítima alguma coisa alguma coisa não incomoda muito ele o fato de destruir dessa forma com essa brutalidade o rosto de uma vítima indica um ímpeto muito pessoal no crime a destruição da face é muitas vezes a destruição também da personalidade da vítima e só quase 3 dias depois o jipe do David foi encontrado estacionado nas redondezas a polícia de Chicago e de todos os Estados Unidos estava muito cautelosa ainda por conta de todo aquele fiasco que tinha acontecido no caso do O.J. Simpson se você não sabe que fiasco foi esse recomendo que você assista esses dois vídeos que eu fiz muito completos sobre o caso mas com esse assassinato do Lee Miglin o FBI se envolveu rapidamente e a coisa começou a escalar uma coisa que o Andrew nem imaginava que poderia existir é que no telefone que continha dentro do carro do Lee Miglin o Lexus que ele roubou esse telefone poderia ser rastreado então o FBI sabia exatamente a hora que o Andrew ligava o carro a hora que ele desligava e também as tentativas dele usar o telefone mas ele não conseguiu porque tinha um código e ele não sabia que código era é claro que quando a polícia descobriu isso eles ficaram extremamente felizes porque além de saber pra onde ele estava indo eles também sabiam quando ele tentava se comunicar com alguma coisa e isso poderia ser muito útil só que aí um grande erro aconteceu foi pra mim um erro crucial eu fiquei extremamente assim desapontada quando eu estava lendo o livro e vi que isso aconteceu porque é claro que a polícia e o FBI foi muito cauteloso em relação a essa informação um vazamento poderia prejudicar toda a investigação e é claro é óbvio que a mídia vazou isso quando foi noticiado que a polícia sabia onde o Andrew estava por conta justamente do telefone do Lexus a mídia noticiou exatamente isso basicamente entregou pro assassino o que ele tinha que fazer pra não ser descoberto foi um caos no FBI todo mundo ficou desesperado é claro óbvio né e o Andrew logo começou a agir eles viram que uma antena foi jogada no meio da rodovia e era a antena do Lexus e ele tentou desesperadamente destruir aquele telefone e ele não conseguiu porque a caixa de energia do telefone ficava no porta-malas e o Andrew nunca encontrou ela então ele sabia que não estava totalmente destruído ainda porque ele não tinha achado essa caixa de energia e ele precisava de outro carro um erro no vazamento dessa informação fez outra vítima que não estava prevista nos planos do Andrew as autoridades não chegariam mais tão perto assim do Andrew logo que ele abandonou o Lexus ele foi procurar por outro carro numa zona mais rural mesmo ali perto de Nova York e ele encontrou tanto um cemitério quanto o zelador desse cemitério chamado William Rees ele era zelador há 22 anos e amava essa profissão e o Andrew não deu muita conversa pra ele nem quis saber muita coisa ele apontou a arma pro zelador foi até a casa foi até o porão da casa pra ninguém ouvir nada apesar de que não ouviriam já que já era afastado e nesse porão ele atirou na cabeça do William Rees atrás da cabeça e matou ele na hora é claro ele pegou a chave da caminhonete dele e foi em direção a Miami esse foi claramente um crime de oportunidade e o Bill Rees era a quarta vítima do Andrew em 12 dias a autora do livro Favores Vulgares começou a acompanhar mesmo toda essa caçada ao Andrew Cronenna a partir da morte do Bill Rees e ela lembrou e inclusive comentou com o marido dela que quando ele fugiu de Nova York ele poderia ir pra Miami porque ela lembrou do Versace e daquele amigo que tinha falado que ele conhecia o Versace e essas coisas todas mas é óbvio que ela não fez algo muito maior disso depois de roubar uma placa no meio do caminho e mudar a placa do carro do Bill Rees o Andrew chegou em South Beach, Miami ele ficou hospedado num hotel chamado Normandy Plaza e lá logo que ele chegou ele falou que ficaria algumas semanas conversou com uma cubana que era a dona do hotel e ela foi super gente boa com ele gostou muito dele falou que ele apresentou um passaporte nesse passaporte estava escrito Kurt DeMars que na verdade obviamente não era ele e era um passaporte falso e ele aceitou ficar com a estadia de 30 dólares por dia todos em South Beach sabiam que o Versace e o Antônio que era o seu namorado frequentavam as boates LGBT de Miami na verdade o Versace era um grande ícone para a comunidade porque ele tinha se assumido gay há pouco tempo então ele representava muita gente e muita gente da comunidade achou foda demais ele ter tanta influência e mesmo assim não ter medo de assumir quem ele era e nessas boates que Gianni Versace e Antônio o seu namorado frequentavam eles várias vezes pegavam alguns meninos e levavam para casa na verdade para a mansão enorme que o Versace tinha em Miami não era escondido de ninguém e não era novidade para ninguém isso inclusive várias pessoas já falavam que tinham visto e testemunhado mesmo eles levando esses homens para lá não tinha problema nenhum até porque eles não estavam fazendo nada de errado eles estavam simplesmente se divertindo como um casal e cada casal sabe das coisas que gosta não é mesmo o Versace fez dessa extravagância e desse estilo de vida com abundância excessiva a sua maior publicidade era uma mescla de viver e vender durante quase um mês enquanto o Versace estava curtindo a vida dele em Miami às vezes ia para Paris voltava para Miami ia para Itália voltava para Miami para curtir ele gostava muito de espairecer mesmo ali em South Beach ele falava isso várias vezes o Andrew estava hospedado ainda no Normand Plaza já fazia quase um mês e ele tinha uma rotina muito certeira ele caminhava direto para South Beach passava várias vezes na frente da mansão do Versace e comprava várias revistas que tinham Versace nelas para ler um pouco mais sobre ele ver quem era de verdade o Versace apesar de ele já ter conhecido o estilista nunca foi algo que passou daquela noite que eles se conheceram além dessas caminhadas a rotina dele também consistia em comer fast food todos os dias ele tinha um horário específico que ele ia comer esses fast foods depois ele voltava para o hotel se drogava às vezes ele arranjava alguns bicos como garoto de programa várias vezes ele chamava homens mais velhos que ele encontrava na praia e aí cobrava deles né obviamente e depois dava tchau e era isto e também ele conheceu um traficante lá em South Beach que dava drogas para ele só que em determinado momento ele não tinha mais nada de dinheiro ele ficou desesperado e ele precisou ir até a loja de penhores e vender uma moeda de ouro que ele tinha roubado de ninguém mais ninguém menos do que Lee Meaglin e essa moeda nunca foi reportada como desaparecida então a polícia não sabia que tinha sido roubada na loja de penhores por lei a pessoa que está atendendo né era a dona da loja no caso ela pediu para ele a identidade e ele mostrou o passaporte verdadeiro dele ele mostrou ali Andrew Philip Cunanan a mulher logo viu ela tinha várias imagens de pessoas procuradas pelo FBI ali do lado ela viu que ele não estava em nenhuma delas e logo que ela aceitou a moeda por 190 dólares ela também reportou para a polícia porque toda compra em loja de penhores eles precisam reportar para a polícia só que isso ficou esquecido lá no escritório porque o agente policial que cuidava disso tudo estava de férias algum tempo depois também do assassinato do Lee Meaglin o Andrew Cunanan começou a aparecer no programa muito famoso dos Estados Unidos chamado America's Most Wanted que basicamente mostra as pessoas mais procuradas dos Estados Unidos as pessoas que tem mais ou menos a minha idade já vão saber que existia aqui no Brasil um programa chamado Linha Direta que eu amava eu assistia quando tinha 8, 7 anos e amava e o America's Most Wanted é tipo um Linha Direta só que muito mais famoso e já ajudou a capturar mais de mil pessoas então ele era muito efetivo e muito responsável também nas coisas que ele falava e o Andrew apareceu lá apareceu mais de uma vez já e ele estava encaminhando para aparecer também na lista dos 10 mais procurados pelo FBI o problema foi que a polícia de Miami não acatou o pedido de outras polícias de outros estados dos Estados Unidos e não espalhou o necessário de panfletos com a cara do Andrew Cronan e todos os possíveis disfarces dele porque ele era uma pessoa muito camaleoa gente ele conseguia mudar muito fácil de acordo com o que a personalidade dele queria ele poderia engordar emagrecer fazer a barba raspar o cabelo usar óculos tirar o óculos usar boné tirar o boné ele era um camaleão e como ele estava em Miami e também era filipino então ele se misturava muito fácil com os hispânicos que vivem lá era bizarro como ele conseguia mudar fácil nos clubes LGBTQ era para ter várias fotos dele não tinham fotos em quase nenhum clube inclusive em um desses clubes numa noite no dia 7 de julho ele chegou aí e foi lá se divertir entre aspas muita gente acha que ele foi lá procurar pelo Versace mas ele acabou conhecendo um cara chamado Brad o Brad era cabeleireiro achou o Andrew bonito conversou com ele e perguntou para o Andrew o que ele fazia o Andrew só virou para ele e falou eu sou um serial killer e aí o Brad olhou e falou o que? aí ele falou tô brincando eu mexo com investimentos financeiros e saiu no meio da multidão no dia 15 de julho de 1997 o Andrew acordou muito disposto assim como o dia de Versace também o Versace caminhou três quadras para ir comprar cinco revistas e depois voltou direto para casa e o Andrew estava passando lá pela frente da mansão dele no exato momento que o Versace estava chegando aproximadamente às 8h40 da manhã vestindo um short e uma regata carregando uma mochila no ombro direito ele atravessou a rua rapidamente ao lado de uma mulher chamada Merciha que havia acabado de deixar a filha dela na escola e ignorando a mulher o Andrew continuou andando na direção do Versace na direção da mansão e o Versace que já estava curvado mais ou menos para colocar a chave e abrir o portão da mansão olhou para Merciha que também olhou para o Versace ele deu um sorriso para ela porque percebeu que ela reconheceu ele e ela não conseguiu ter reação ela não teve reação porque ela tinha acabado de se tornar a única testemunha ocular do assassinato do Versace com a arma do Jeff Trail o Andrew mirou exatamente no rosto do Versace disparou e o Versace perdeu a consciência imediatamente a bala estava tão perto do rosto dele que chegou a produzir um efeito de tatuagem de pólvora mesmo a bala inclusive chegou a voar e bater nos portões de ferro da mansão ela acabou se fragmentando e os pedaços atingiram um pássaro no olho o pássaro morreu também na hora Merciha ficou parada na calçada horrorizada com aquela cena ela viu tudo que aconteceu a 10 metros de distância e o Andrew exibindo uma frieza absoluta caminhou pela Ocean Avenue que é a avenida mais famosa lá de Miami e continuou a sua vida ele simplesmente estava aliviado de ter feito aquilo ele conseguiu andar alguns metros só quando então a porta da mansão do Versace se abre e o Antônio vem desesperado para segurar o seu namorado que já estava morto ali nas escadas numa poça de sangue inclusive rondando eles Lázaro Quintana um cara que morava ali perto tinha vindo jogar tênis com o Antônio naquela manhã abriu a porta viu tudo aquilo e não pensou duas vezes ele olhou para os lados viu o Andrew andando com uma arma na mão e saiu correndo atrás dele e o Andrew sem pensar também saiu correndo na frente desesperado sem olhar para trás até que eles chegaram num beco o Lázaro não estava parando estava berrando para todo mundo parar ele só que os lixeiros estavam olhando e pensando gente eu não vou parar esse cara que está com uma arma na mão ninguém sabia ainda o que tinha acontecido e então no meio desse beco o Andrew virou para o Lázaro e apontou a arma ele não falou nada o Lázaro não falou nada mas basicamente ele entendeu que se ele desse um passo a mais o Andrew atiraria ele ficou parado e viu o Andrew correr muitos erros aconteceram nessa investigação do Versace que eu não vou pontuar tanto aqui mas um dos principais foi que eles primeiro erraram o suspeito eles acharam que o Andrew estava num lugar e na verdade não era o Andrew era outro cara e eles prenderam o cara errado então perderam muito tempo com isso inclusive nesse meio tempo o Andrew tinha pego um táxi e ido para algum lugar e também eles descartaram que o Andrew Cunanan era o culpado porque o pássaro morto na frente da casa do Versace fazia uma alusão com a mafia italiana e por algum motivo várias vezes a Mitty fazia essa relação dos Versace com a mafia italiana simplesmente porque eles eram pobres antes da Versace existir antes da grife toda realmente existir e as pessoas não aceitavam que eles vieram do nada vamos dizer assim às 9h21 da manhã no hospital Jackson Memorial o Gianni Versace foi declarado morto o Andrew só foi ligado a essa investigação do Versace quando a polícia encontrou algum tempo depois o carro do Bill Reed a cobertura da mídia em relação a morte do Gianni Versace foi nojenta foi invasiva foi desumana assim como a maioria das vezes que acontece um grande assassinato e a mídia quer cobrir antes de qualquer investigação antes de qualquer policial antes de pessoas que são especializadas e estudam pra isso uma certa pessoa chegou a tirar foto do Versace entrando no carro da ambulância e vendendo por 30 mil dólares outra pessoa passava lá na frente de maiô ou de biquíni ou de roupas de banho enquanto estavam noticiando toda a morte simplesmente porque queria aparecer além de vários acessos ilegais no sistema do hospital com pessoas tentando desesperadamente saber o quadro do estado de saúde do Versace assim que o Andrew foi linkado com o crime vários amigos dele foram pra mídia pra falar um monte de coisa e é óbvio que eles estavam cobrando eles cobraram 10, 15, 20 mil dólares pra uma aparição falando o que que eles sabiam sobre a vida do Andrew Cunanan então a morte do Johnny Versace trouxe uma grande uma grande grande leva de oportunistas e é claro de pessoas que queriam simplesmente lucrar em cima de terem conhecido o Andrew Cunanan mesmo que por um ou dois meses ou até mesmo um dia uma das coisas que mais me marcaram foi o fato da Linda aquela mesma pessoa que conhecia a Lisa Cudrell do Friends que era a Phoebe e tal que é amiga do David Madson ela passou aquele final de semana em Los Angeles com o Andrew e com o David e ela tirou uma foto dos dois a mãe do David ligou pra Linda pedindo por favor pra ela não divulgar aquilo tudo porque né ela sabia que estavam oferecendo muito 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 dinheiro por essa foto mas a família realmente não queria se preocupar com isso de novo principalmente porque eles levaram muito tempo pra limpar o nome do David que por muito tempo como eu disse pra vocês ele era considerado o principal suspeito do assassinato do Jeff né e a Linda ignorando tanto a dor da mãe dele quanto o pedido desesperado dela mesmo vendeu a foto por 85 mil dólares eu não quero botar a foto aqui no meu vídeo porque a família não quis que essa foto fosse divulgada eu que não vou divulgar aqui só que a mãe dele ficou extremamente decepcionada inclusive a Linda tinha mandado uma carta pra mãe do David né dando o feliz dia das mães em maio tal 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 e depois a mãe dele devolveu a mesma carta com a mesma flor que ela tinha mandado só que dessa vez ela devolveu a carta com a flor morta ao invés de viva nas palavras do delegado aqui no livro a mídia era inclemente eles nunca ligaram para o caso eles se importavam apenas com a história e é isso gente a gente sempre 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 precisa lembrar de uma coisa nenhuma história é maior que a segurança pública e nenhuma história vale mais que uma vida humana Mercira a única testemunha ocular do assassinato do Versace desapareceu ela deu um nome falso pra polícia deu um nome falso pra mídia e nunca mais são encontradas Santo e Donatella Versace irmãos do Johnny Versace bem recatados reservados e ainda extremamente chocados com tudo que tinha acontecido chegaram com segurança num jato particular na terça-feira à noite eles se distanciaram literal e figurativamente o mais rápido possível do Andrew Cunanan e também do crime eles e os advogados afirmavam veementemente que Johnny Versace nunca tinha conhecido o Andrew Cunanan e que esse era um crime aleatório de uma pessoa que invejava muito o Versace parte disso é verdade o Andrew realmente invejava demais a vida do Versace mas eles tinham se conhecido a informação dada pelo Andrew lá na loja de penhores guiou a polícia até o Norman de Plaza eles chegaram lá com mais de 30 policiais todo mundo foi revistado chegaram botaram tudo pra cima mas o Andrew não tava mais lá quando a investigação já tava esfriando quase 10 dias depois da morte do Versace o cara lá em Miami ligou pro filho dele e falou que era pra ele ligar pra polícia o filho ligar pra polícia porque ele tava muito nervoso e não conseguia porque ele tinha entrado na casa deles que basicamente era uma casa num barco e por isso se chamava casa flutuante e no que ele entrou e chamou por alguém porque ele viu que a porta tava meio aberta ele ouviu um disparo um tiro então ele ficou desesperado saiu da casa se escondeu numa moita com a mulher e aí ligou pro filho pedir pra ligar pra polícia porque ele não queria fazer barulho e aquele desespero todo eu não entendi direito os porquês e os poréns desse cara ter feito isso inclusive ele depois apareceu meio que sendo investigado com outras coisas mas o meu foco aqui é o Andrew Cunanan a polícia foi chamada e foi até o local da casa flutuante eles estavam com esperança de talvez ser o Andrew Cunanan lá dentro e o que aconteceu foi basicamente a mesma coisa que a mídia fez em relação ao Ford Bronco do O.J. Simpson aquela perseguição ridícula que mais parecia uma escolta mesmo e gente ai meu Deus tô até agoniada pra falar disso alguns dias antes dessa ocorrência a polícia também tinha sido chamada porque um outro barco foi invadido no porto e nesse barco foi encontrado vários jornais com a notícia da morte do Versace um pedaço de pão e também um boné que poderia sim ser do Andrew porque muita gente viu ele usando aquele mesmo boné já passava das 8 da noite quando a polícia começou a jogar gás lacrimogênio lá onde estava a casa flutuante porque por mais que eles tenham tentado por horas conversar com a pessoa que estava lá dentro perguntar se tinha alguém eles estavam ainda muito arredios e não sabiam direito o que fazer principalmente com a pressão da mídia e a mídia estava lá com aquelas vans enormes falando ao vivo o que estava acontecendo mandaram helicópteros mesmo a polícia pedindo para não mandarem enquanto o noticiário começava com fotos do funeral do Gianni Versace lá na Itália com a presença inclusive do Elton John da princesa Diana do Sting e de várias outras celebridades que conheciam o Gianni porque ele era muito adorado pelas celebridades lá em South Beach, Miami a polícia ainda estava tentando entrar na casa flutuante minutos depois dessa jogada do gás eles finalmente entraram eles olharam o primeiro andar não tinha nada além de comida e caixas aleatórias de comida de fast food foram para o segundo andar e acharam um corpo só que ocorreu mais um erro a polícia que estava lá dentro ao se comunicar com a polícia que estava lá fora avisou ó estamos aqui entramos e a busca primária negativa o que isso quer dizer basicamente na linguagem universal das polícias que nada foi encontrado e que a área estava limpa só que o que a polícia lá de dentro estava tentando dizer era que a área não estava limpa estava com um corpo porém o corpo estava morto então diria que a busca primária foi negativa gente isso causou um burburinho estardalhaço porque é óbvio que o comandante da polícia falou que não tinha corpo nenhum lá o Andrew infelizmente não estava lá e isso chegou a ser noticiado no outro dia em manchetes de jornais muito importantes ao redor do mundo então foi um grande mal entendido porque o corpo era o do Andrew Cunanan ele tinha se matado com um tiro na boca e posto fim àquele caminho sangrento com a última vida que ele ia ceifar a dele mesmo mas foi só às 5 e 15 da manhã do outro dia que eles realmente identificaram o Andrew e aí sim noticiaram que era ele e poderiam falar para o resto do mundo que ele estava morto o Andrew não queria ser pego ele era vaidoso demais para isso então quando ele viu que tinha alguém lá e que essa pessoa provavelmente chamaria a polícia e ele não teria como escapar de tudo aquilo ele viu que também tinha só mais 4 balas então ele decidiu tirar a própria vida o relatório final do caso Cunanan tem 700 páginas em 3 fichários com mais de mil fotos por isso que eu demorei quase 5 meses para trazer esse vídeo aqui para o canal o livro escrito pela Maureen Hort é extremamente completo e por isso eu também demorei tanto tempo porque por mais que eu não tenha lido todas essas 700 páginas da investigação essa mulher aqui leu e ela escreveu esse livro baseado em tudo que ela sabe sobre esse caso e são 450 páginas de muita informação inclusive uma coisa que a editora fez e que eu realmente gostei demais foi uma nota aqui na frente da edição brasileira em relação a algumas escritas da Maureen Hort que eram meio datadas para os dias de hoje esse livro foi escrito em 99 e por isso às vezes ela se referia à comunidade LGBT com algum termo que hoje em dia é considerado desrespeitoso ainda bem porque estamos evoluindo sempre graças não é mesmo eu amei esse livro de novo estou recomendando e o link vai estar aqui embaixo na descrição também assisti American Crime Story que eu sei que vocês vão me perguntar se eu assisti eu assisti foi baseado nesse livro mas quero dizer que tem várias diferenças lá que eles é óbvio colocaram por causa da dramatização só que eu achei que algumas coisas não eram tão necessárias eu preferi o livro pra variar mas eu realmente gostei bem mais do livro e tem muito mais informação aqui então pra concluir esse que com certeza vai ser o maior vídeo aqui do meu canal eu queria fazer um apanhado de como foi estudar por tanto tempo essa história do Andrew Cunanan que envolveu tanta gente tanta 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 gente que eu não consegui nem citar todo mundo aqui e que deixou 5 pessoas mortas 6 se a gente contar ele fosse o dia aniversário pessoalmente simbólico ou não ele é a história do homossexual rico e de sucesso esforçado que o Andrew Cunanan nunca conseguiu ser então a única forma que o Andrew achou pra ficar famoso foi a mesma forma que o Mark Chapman achou pra ficar famoso o cara que assassinou o John Lennon ou tantos outros assassinos por aí o cara que tentou assassinar o Ronald Reagan o cara que assassinou o Kennedy então o Andrew ganha bastante publicidade assassinando o Lee Meaglin e também um pouco mais de publicidade assassinando o Bill Rizzi mas não é o suficiente algumas notinhas em jornais não são suficientes pro ego dele versátil que ele almejava o Andrew foi um garoto sonhador um adolescente que assumiu as paranoias da vida que lhe foi imposta e virou um mentiroso patológico um homem solitário que não se satisfazia com a companhia de ninguém e que não conseguia lidar com a sua própria inquietude o Andrew morreu sozinho pra não dizer que o Andrew morreu sozinho ele morreu na companhia de uma arma e ele optou por estar ligado a uma figura da forma que ele achou melhor destruindo a vida dela destruindo-a por inteiro só assim ele seria lembrado junto com ela gente esse foi o vídeo eu quero muito agradecer você que ficou aqui até o final não sei quanto tempo vai ter mas se você ficou aqui você realmente gostou então muito obrigada eu queria agradecer a editora Vestígio por ter me enviado este livrinho e também por ter apoiado esse vídeo é muito importante pra mim saber que confiam no meu trabalho e eu espero de verdade que vocês comprem esse livro porque vale a pena quero lembrar de novo pra vocês darem joinha e se possível me seguirem nas outras redes porque como eu falei pra vocês não dá mais pra confiar tanto assim aqui no YouTube então me segue lá no Instagram porque lá eu conto tudo o que tá acontecendo e também no meu Twitter ambas as redes estarão aqui embaixo na descrição obrigada de novo por ter me acompanhado se você gosta do meu trabalho se você admira de alguma forma se inspira de alguma forma deixa um comentário aqui embaixo sobre o que você achou de novo obrigada e eu vejo vocês no vídeo que vem um beijo tchau